Como cuidar do Oncidium, da chuva de ouro, o Oncidium chocolate e ter um bom resultado? Muita gente não consegue ter um bom desenvolvimento com essa orquídea, ele acaba amarelando, vive desidratado, às vezes nem raíza, mas afinal, qual que é o segredo para realmente ter um resultado bom, para a gente conseguir um desenvolvimento igual esse que eu estou mostrando aqui para vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, as melhores formas de plantar esses Oncidiums, de plantar a chuva de ouro, e para que vocês consigam ter plantas fortes, hidratadas, saudáveis e florescendo sempre. Então acompanha o vídeo de hoje que eu vou mostrar tudinho, para vocês também terem esses resultados aqui, tá bom? Mas antes, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem aí, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora para o tema de hoje, vamos descobrir o segredo do cultivo dos Oncidiums, bora lá! Então, pessoal, assim como muitas pessoas, eu também já tive bastante dificuldade de cultivar Oncidiums, principalmente quando eu comecei, quando eu iniciei no cultivo das Orquídeas em geral, porque são plantinhas um pouco mais sensíveis que as outras, né? Os Oncidiums, eles precisam de uma certa umidade, não pode ser exagerada, porque senão, ó, apodrece ali as raizinhas. Se você não molha na quantidade certa, desidrata. Se fica no sol um pouquinho mais forte, amarela, né? Então é uma plantinha um pouco enjoadinha, vamos dizer assim. E quando eu cultivava, igual o todo mundo, né? Aquele cultivo convencional, vaso, substrato, tudo certinho ali, né? A planta não desenvolvia. Começava a desenvolver, passava um pouquinho, acabava morrendo, acabava apodrecendo aí, né? As raizinhas, não ia pra frente de jeito nenhum. Aí eu fui testando alguns tipos de cultivo, e finalmente eu descobri a forma certa de plantar Oncidium e ter um bom desenvolvimento, que é simplesmente raízes livres, tá? Leve isso pra todas as suas Orquídeas Epífitas aí. É um tipo de cultivo que eu tô testando aqui já há algum tempo. Esse Oncidium foi o primeiro que eu fiz, né? Esse teste e o desenvolvimento, gente, não tem nem o que dizer, né? Olha só as folhas novas que saíram. São desses dois brotos aqui, depois que eu fiz o plantio, né? A planta super hidratada. Essas manchinhas que estão aqui no bulbo, é porque esses dias eu deixei ele cair, aí machucou um pouquinho, tá vendo? Mas não é nada não. Olha ali pra vocês verem, ó. Já tá saindo uma haste floral. Tá vendo ali, ó, entre a folhinha dele? Então a planta tá se desenvolvendo super bem, sem contar no enraizamento, pessoal. Então, assim, eu tô cultivando ele simplesmente, né? Com um pouquinho de substrato no fundo do vaso. O vaso bem furadinho na lateral pra passar bastante ventilação. Aqui a gente já consegue observar uma pontinha nova de raiz. E assim a gente consegue um desenvolvimento bom. Por quê? A planta não vai ficar afogada ali na umidade excessiva. A planta vai conseguir ter a umidade certa pra ela. Não vai ter risco de apodrecimento. Vai se desenvolver super bem. O único problema, a única coisa que a gente tem que observar muito quando for cultivar dessa forma, são as regas. Porque você vai ter que molhar diariamente, ou dia sim, dia não. Não pode ficar muitos dias sem molhar, porque senão a planta não desenvolve, porque senão a planta não vai pra frente, né? E aí, depois desse aqui, eu fiz outro teste, até gravei aqui pra vocês o início dele, que foi o once de um vulcano, né? Substrato no fundinho do vaso, plantinha só por cima mesmo. Olha o resultado. Tá aqui, ó. Olha a saúde desses três brotos novos que estão saindo. A planta é super bonitinha, já tá desenvolvendo várias raizinhas novas, ó. Aqui vocês já podem observar, né? É porque tá molhado, então várias das raizinhas novas ficaram úmidas, né? E aí elas mudam de cor. Mas olha ali, ó. Aquelas ali estão todas as raizinhas verdinhas, novinhas que estão saindo. E tá aí, ó. Três brotinhos de uma vez. Planta super lindinha. Desde o dia que eu plantei até hoje, não amarelou uma folha sequer, né? E o segredo desse cultivo é simplesmente isso. Raízes livres. Os oncidions, pessoal, eles não suportam raízes abafadas, tá? Assim como as outras orquídeas, mas eles são mais enjoados. Qualquer coisa que abafe demais as raízes, vai fazer elas derreterem praticamente, tá? Ela não vai nem apodrecer igual as outras. Elas vão derreter porque são raizinhas finas. Então, é uma plantinha que precisa de uma umidade legal. Não pode ficar totalmente no seco. Não pode ficar muitos dias sem molhar, né? Se você planta no jardim, por exemplo, em uma árvore, todo dia tem que molhar. Quando planta o oncidion no tronquinho, todo dia tem que molhar. Isso não só o chuva de ouro, mas todos os oncidions em geral. Tem um oncidion aí? E faz isso. Se for no vasinho, substrato só no fundo, a planta por cima. Simplesmente isso deixa firme, né? Deixa ela bem firmezinha aí, molha direitinho todos os dias, ou então dia sim, dia não. Você vai ter esse resultado. A planta vai brotar super bem, super saudável. Essa aqui tem bem pouco tempo que eu fiz o plantio e já tá aqui o resultado. Coisa que quando eu plantava ele normal, igual as outras orquídeas, né? Que todo mundo costuma plantar, não acontecia. Muitas vezes o pessoal planta, quando ele começa a brotar, os brotos apodrecem por conta de umidade demais. Então deixa as raízes livres. O substrato no fundo do vaso vai manter uma umidade legal pra planta. As raízes livres por cima vai conseguir pegar a umidade que elas precisam sem ficar encharcadas por vários dias. E aí assim, eu consegui esses resultados. Finalmente, depois de muito tempo tentando e testando vários tipos de cultivo, eu finalmente encontrei o cultivo ideal pros oncidiums pra gente ter raízes saudáveis sempre. E assim, pode deixar na chuva, não precisa se preocupar porque não vai ficar encharcado, não tem como ficar encharcado, né? Então ali no fundo, como substrato, eu uso carvão, às vezes um pouquinho de brita misturada. Você pode usar o substrato que você preferir desde que não seja esfagno, tá gente? Do mesmo jeito, substrato que seca mais rápido. E aí, ficando na chuva, pode chover uma semana, não vai apodrecer porque essas raízes de cima aqui, ó, nunca vão ficar abafadas. Por mais que chove, por mais que tenha umidade no ambiente, elas sempre vão estar livres, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Ela já tá secando ali a umidade das raizinhas, né? O substrato no fundo vai manter a umidade por um pouco mais de tempo, porém, a planta não corre mais risco nenhum e, sem falar que diminui demais as chances de apodrecimento, tá bom? Essa manchinha aqui é a que veio com ela, tá? Essas aqui são as folhinhas mais antigas, ó. E aí, depois do plantio, são essas folhas aqui que saíram, tá vendo? Então, ó, super bonitinho, hidratado demais, né? E assim, é um jeito legal pra você tá cultivando, né? Eu testei isso aqui com várias plantas, todas estão mostrando um resultado legal. Na verdade, eu comecei com as falenopsis, né, gente? Então, assim, vou mostrar pra vocês aqui pra aproveitar aqui, né, alguns resultados. Comecei com essa falenopsis sem substrato nenhum, planta ficou super legal e tá com a haste floral gigantesca, né? Sem nem substrato. Então, raízes super livres. Depois, eu coloquei essa outra aqui com dois pedacinhos praticamente de carvão só pra segurar a planta e ela não ficar caindo ali no meio do vaso. Ela enraizou super bem. Vocês podem ver, não tem quase nada de substrato aqui dentro. E olha aqui o resultado. Olha só isso pra vocês verem, gente. o tanto de flor que essa falenopsis emitiu de uma vez só. Isso aqui, ó, foi logo após o plantio. Então, fiz o plantio, ela enraizou, desenvolveu e tá aqui o resultado. Pessoal, olha isso, né? A falenopsis que floresceu melhor aqui foi essa. Raízes livres, né? O vasinho transparente dá uma certa luminosidade ali pras raízes. A planta começou a se desenvolver perfeitamente, bem melhor, né, do que aquele outro jeito de cultivo convencional com substrato atolando a planta até em cima. Então, ó, dois pedacinhos de carvão, vasinho de plástico transparente, esse foi o meu resultado. Vasinho de barro sem substrato nenhum, a planta tá enraizando, não para de enraizar, esse aqui foi o meu resultado, né? Então, eu comecei a fazer isso com várias plantas pra ver como que seria, né, o resultado, como que seria o desenvolvimento depois que as falenopsis começaram a mostrar esse tipo de desenvolvimento, eu já tinha feito esse oncidium aqui, né, mas aí, depois que ela começou a desenvolver também, eu falei assim, eu vou testar em outro oncidium, até gravei o vídeo pra vocês, que foi aquele ali, que já tá com três brotos de uma vez. Ah, mas eu não quero plantar assim, eu quero plantar no tronco, tem como? Dá certo? Dá, gente. Tronco é legal, tronco é muito bom, porque as raízes vão ficar livres. Não tem como, deixa eu pegar ali, não tem como você plantar no tronco e entupir as raízes, né? Então, ó, desde que você deixa livre, tá perfeito. Ah, eu quero colocar esfagno. Coloca no tronco a planta por cima com as raizinhas por cima do esfagno, não fica entupindo aqui em cima tudo de esfagno, não, nas raízes, tá? Fez o plantio, tá perfeito, ó. Evita usar retalho de pano muito grande pra cobrir as raízes tudo com aquilo. Aquilo ali vai mofar, aquilo ali vai ajudar no apodrecimento das orquídeas e a surgir fungos aí, né, na planta. Então, toma cuidado, deixa mais livre uma abraçadeirinha, um barbantezinho, né, e evita ficar entupindo demais as raízes aí, tanto de substrato quanto de esfagno quando for plantar no tronquinho. Lembra, por mais que a gente tenha que molhar um pouco mais, raízes livres vai te trazer um resultado bem legal, bem melhor, né? Então, esse aqui é um que eu tinha salvado ele, que ele já estava morrendo, né? Tá aqui o desenvolvimento. Tem mais aqui, gente, ó. Deixa eu pegar esse outro aqui, ó. Eram simplesmente um bulbo que chegou pra mim. Olha só, já brotou, tá brotando de novo e olha o tanto de raiz nova. Tá vendo? Então, pra conseguir esse enraizamento, é enraizador? Não, não é enraizador que eu nem utilizo enraizador aqui. É simplesmente a umidade na quantidade certa e as raízes, né, não estando abafadas aí, exageradas com esfagno, vocês vão conseguir esse desenvolvimento. Olha esse aqui também, ó. Enraizando. Esse aqui já era dois bulbos, né? Já tá aí, ó. O brotinho já desenvolveu, mas ainda não começou a brotar novamente não, mas, ó, enraizando super bem. Tá vendo? E é esse o segredo, tá? Lembra que ele vai necessitar de um pouco mais de umidade do que a maioria das outras orquídeas. Então, a gente, consequentemente, tem que molhar um pouquinho mais, né? Então, assim, plantados assim, eu molho quase que todos os dias, porque seca muito rápido. Coloquei pedaços grandes de carvão no fundo e brita, né? Então, rapidinho seca, não tem nada ali pra segurar a umidade. Então, quase todo dia eu molho. Quando tem, é... que eu vejo que o sol não tá muito quente, eu deixo um dia sem molhar, molho no outro, mas nunca deixo mais de um dia sem molhar, entendeu? O uso dos tronquinhos é todo dia, porque eles secam bem rápido, né? A ventilação, o lugar mais ventilado leva a umidade e tudo, né? Mas é uma dica legal pra vocês terem resultado aí e desenvolvimento nos seus oncidions, porque eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade no cultivo dessas plantas. Testa esse plantio. Quem viu eu fazendo, né? O plantio daquele ali e queria ver resultado pra começar a testar, olha só, gente, dá certo, dá super certo, né? A planta brota, olha só que lindo que tá os três brotos desse oncidion e eu vou continuar mostrando pra vocês o desenvolvimento e o resultado dele, né? E aí, depois eu fiz o plantio dos denfaus, né? Com as raízes livres, olha só. Então, ó, dá super certo. Já mostrei pra vocês aqui, né? Algumas, várias opções aí de orquídeas que estão plantadas dessa forma e mostrando o resultado, um desenvolvimento super legal. Olha só aqui pra vocês verem, gente, o tamanho dos brotos e a saúde do enraizamento dessas plantas sem quase nenhum substrato, tá vendo? Então é isso, tá? Funciona pra todas as orquídeas, denfal, catleia, um seed, um dendrobe, um falenopsis, né? A gente só tem que cuidar pras regas serem suficientes pra que vocês tenham desenvolvimento. Quem não tem muito tempo de molhar, né? Quem às vezes molha pouco demais, aí não é muito legal, tá? Você faz isso, testa aí esse plantio, eu tenho certeza que vai dar certo, mas você que, né, molha aí mais frequentemente e a gente vai ter que molhar todos os dias dependendo da região ou dia sim, dia não, mas é um cultivo legal porque nas chuvas, na época chuvosa, de umidade demais, você não corre risco nenhum de perder as orquídeas porque nem raiz a planta vai perder porque não vai ficar a umidade mantida demais ali dentro, né? E aí a gente elimina essa preocupação, vai diminuir em 90% aí as chances de ataque de fungo porque eles vêm por causa da umidade excessiva e são plantios que não vai ter mais esse problema, tá bom? Pra vocês verem que nem esfagno eu tô usando, gente, ó, simplesmente carvão, brita no fundo, a planta por cima, raízes livres sem cobrir nada e é esse aí o resultado, é esse o desenvolvimento. Então, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma no vídeo de hoje, né? Queria mesmo, hoje eu ia fazer só pra mostrar o resultado do Onsi de um desenvolvimento dos brotinhos mas eu aproveitei, né, pra explicar aí porque muita gente tem dificuldade no cultivo deles então, tá aí uma dica legal que dá resultado sim é só você se inscrever aqui no canal se inscreve aí, tá bom? Pra você acompanhar o desenvolvimento dessa planta que daqui um mês mais ou menos ela vai estar super linda, né? Esses brotos já vão estar bem grandinhos e rapidinho ela já começa a florescer, tá bom? E toma cuidado Onsídio não gosta de sol forte demais, tá? Sombrite de 70% ou 80% aí pode pegar sol o dia todo se não tem sombrite um sol do início da manhã ou do final da tarde mas nunca deixa ele no sol forte demais porque pode deixar a planta amarelada e pode acabar, né? desidratando ele, tá bom? Mas é isso, gente um beijão pra todos fica todo mundo com Deus até o próximo vídeo qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá bom? não esquece de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aí no canal, tá bom? Me segue lá no Instagram também é só pesquisar jvorquideas que vocês vão me encontrar lá e é isso hoje eu vou ficando por aqui mas amanhã tô de volta e mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas tchau, tchau, gente